Tô chegando, tô chegando. Olá, amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Olha aqui, Claudinha, passando hoje pelo canal com uma receita deliciosa. Olha isso, ó. Hoje eu trouxe um bolo simples, sem glúten, sem leite e sem lactose. Segundona, né? Sabe quando sobe aqueles tiquinhos e cada pacotinho, os restinhos? Então, aproveitei e fiz esse maravilhoso bolo. Ai, que aroma! Tá impregnado aqui nessa casa, esse cheirinho. Sente cheirinho de bolo quente. Olha, olha, olha. Bom, né? Pra tomar com aquele cafezinho, fica show. Ó, convido você a ficar até o final do vídeo e acompanhar aqui o passo a passo da receita. Ah, se você gosta de bolo, já vai deixando aquele super like. Então, vem, vem, vem. Vem comigo! E recupere o prazer de comer aqui com a Claudinha. Olê! Ó, 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 que gostoso! Vamos à preparação da nossa receita. Em primeiro lugar, coloque o seu forno pra pré-aquecer em 180 a 200 graus, tá? Aí, aqui no liquidificador, eu vou adicionar 3 ovos inteiros, ou você pode usar o gel de chi ou linhaça. Uma xícara de chá de 250 ml de açúcar demerara. Meia xícara, 125 ml de óleo de coco. Ó, como tá calor aqui, ó, ele tá todo derretido, ó. Ou outro óleo aí da sua preferência, tá? Quem quiser usar também manteiga ou manteiga de coco, pode ficar à vontade, tá? Cada um faça do jeito que, conforme forem as suas restrições, tá? Olha, ó, 200 ml de leite vegetal de coco, ou outro leite vegetal, ou outro da sua preferência. Aí, pessoal, eu vou bater por 2 minutos. Aí, pessoal, aqui eu fiz um mix com as sobrinhas que eu tinha aqui no armário, aqui, na dispensa. Então, aqui foi uma xícara de 250 ml de farelo de aveia sem glúten. Ó, eu usei esse aqui, ó, agora acabou. Sem glúten. Segunda-feira, né, a gente vai dar uma olhada, tem todos os restinhos. Restinho de uma coisa, restinho de outra. Aí, ó, coloquei mais... Então, foram uma xícara de 250 ml de farelo de aveia, mais meia xícara de fubá fino, tudo sem glúten, tá? Mais meia xícara de farinha de arroz, também tudo sem glúten. Aí, pessoal, você pode usar aí os restinhos de farinha sem glúten que você tiver, tá? Não se prenda a esses aqui. E vamos aproveitar tudo. Aí, pessoal, vou bater mais um pouquinho. Já vou até colocar aqui, ó, uma colher de sopa de fermento químico. Eu uso o Royal, que é sem glúten. Vou bater... Se, caso precisar, eu vou acrescentar um pouquinho de água, tá? Só se precisar. Então, vamos lá. Ó, pessoal, já bati, não foi preciso colocar água, tá? Só o leite vegetal de coco aqui deu conta, ó. Ó, como fica a textura da massa, ó. Bem cremosinha. E o bom, pessoal, porque tem fibras, né? Não fica aquela... Aquela massa de bolo, assim, sem fibras, né? Aí, pessoal, aqui eu peguei uma forma de 20 cm de diâmetro por 9 cm de profundidade. Como essa forma que ela não gruda, eu untei só com óleo. Mas qualquer coisa na sua casa, você unta com óleo, polvilhe, uma farinha. Deixa bem sem resíduo, tá? Que aí mais bonito fica o bolo. Aí, deu uma misturadinha básica aqui com a espátula. E vamos lá. É um bolo pra você tomar com um cafezinho. Bolo simples, mas muito gostoso. E assim, você aproveita todas as sobrinhas aí da sua dispensa. Ó, e agora, partiu o forno pré-aquecido, 180 graus. Vamos lá. Para tudo, amizade linda! Olha, após 40 minutos, o bolo já sou. Ó, que lindão, ó. Hum, com um cafezinho, hein? Tudo de bom. Ó, amizade linda, vou cortar bem pertinho aí pra você ver, ó. Olha, ó, que fofurinha! Ó, corta super fácil. Ó, ó, quer ver? Quer ver, ó? Olha, olha, olha! Tá saindo fumacinha! Ó, como ficou. Cheio de... Dos alvéolos, ó. Aqueles buraquinhos. Então, tá super fofo, fofo, fofo. E aí, vai um pedacinho, vai? Então, ó, separa o cafezinho aí pra você provar. Ó, vou pegar aqui com a mão mesmo, ó. Vamos lá? Abre a boquinha, ó. Vai, vai, alvéolzinho! Ó, ó, ó. Abre, 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 abre. Que bocão! Agora, ó, vem pra mim, vem, vem, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, ó, fofinho, 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 fofinho. Muito cheiroso e gostoso. Ó, 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 o que eu digo pra esse bolo. Tá, 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 tá delícia, tá gostoso. Tá, 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 tá delícia, tá gostoso. Muito gostoso, pessoal. Eu recomendo aí essa receita, tá? Se você fizer, volte aqui e diga pra mim o que você achou. Vou ficar te esperando. Ai, eu quero mais um pedacinho. Quer mais um pedacinho? Quer? Ó, a caldinha dá pra você, ó. Tó, tô. Abre, 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 abre. Nossa, uma fofura. Nossa, o sabor. Sabe aquele bolo, assim, que a gente comia antigamente, assim, Que era, ó, vendia como, na caixinha como bolo festa. Bolo festa. Acho que era festa, festa. Gente, fica com aquele gostinho. Só que esse aqui é super mais saudável, né? Não tem pirim-pim-pim. Só tem as coisinhas ali que a gente colocou. Tá? Nossa, façam aí, façam. E olha, também tem fibras, né? Tudo de bom aí pra nós. Então, pessoal, por onde eu vou ficando por aqui? Olha, se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe nas redes sociais. E se você tá chegando hoje aqui pela primeira vez, Seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal E vir fazer parte aqui das amizades lindas da Claudinha. Combinado assim? Ah, não se esqueça de ativar o sininho Para você receber todos os vídeos novos desse canal. Tá bom? Então, um beijo. Fiquem todos com Deus. Gratidão por tudo. Bye! Faça o bolo. Faça ainda hoje. Ai, que delícia. E esses buraquinhos aqui, ó. Ficou aí por acaso. Aí, depois, quando eu cortar, eu coloco geleia no buraquinho. Uuuuuh. Hihihihi. E aí, depois. Ai, que delícia. E aí, depois. E aí, depois. E aí, depois. E aí, depois.